Olá, minhas empreendedoras e empreendedores! O vlog hoje é de novidade, só que eu perdi a introdução do vídeo, mas o importante é que eu mostrando as peças tá tudo certinho, tá? Só falar pra vocês, ó, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que já chega no canal se inscrevendo, isso ajuda muito aqui o canal, deixa bastante like também e eu amo ver o comentário de vocês, tá? Então, bora pro vídeo! Lembrando que as inscrições para o curso Campanha de Vendas, ontem a gente teve uma aula exclusiva, né, do que postar um dia antes sobre o Dia das Mães, temos também lá edição de stories, edição de reels, campanhas que você pode colocar aí em prática, fora dessas datas sazonais, tá? As vagas estão abertas até o dia 10, então, ó, bora, vem que vem! Vamos lá, vou mostrar peça por peça do que a gente comprou, vou ter que dividir o vídeo em parte 1, parte 2, porque esse peça até parte 1, parte 2, porque eu dei uma exagerada, vocês não tem noção de quanta coisa eu comprei e tipo assim, eu quero ir toda semana, né? Então, acho que eu poderia ter comprado um pouco a menos, né? Mas isso é bom porque a gente vai acabar atualizando o atacado também, algumas peças repetidas já tá ali dobradinha pra gente guardar, Então, o link do atacado também tá aqui na descrição, tá? Só vocês clicarem que vocês vão para o grupo, eu atualizei o grupo hoje, na terça-feira, vou atualizar amanhã, na quarta, mas geralmente é toda quarta-feira que a gente atualiza, tá? Então, vamos lá, vou começar mostrando aqui, ó, os tricôs modal, esse daqui, gente, eu dei uma exagerada legal, principalmente esse daqui, ó, de zebrinha, tem esse, essa daqui, garrafinha eu só peguei nessa cor, não sei nem o porquê, mas enfim, essa daqui, ó, tem essa cor e tem o roxinho, eu queria o nude, aquele terra, sabe? Mas, mais uma vez, não achei, trouxe esse daqui no verdinho, a gente tem um rosê dele aqui na loja também e temos esse pretinho, esse daqui fica lindo, esses daqui, inclusive, já tem o foto que foi atualizado lá pro atacado também, tá? e temos aqui, ó, as t-shirts, a t-shirt não tem no atacado, tá? Só pra loja ela é PMG, ó, aí é a mesma estampa, essa daqui só tinha ela no P, aí eu peguei assim mesmo porque eu achei ela muito bonita, e é um P grande, né, vai dar no M também e essa daqui, olha que linda, são essas cores que eu falei com vocês que eu tô procurando de peças, né, principalmente blusas lá do Brasil e eu não tô achando, porque é uma cor que tá muito em alta mesmo aí é PMG bora pras próximas ah, essas daqui também era pra te ter tirado foto pra ir pro catálogo olha só que linda, muito linda tem a pretinha também, ó ela estampada com a manga, ó, amarra aqui dá pra fazer outras amarrações também no laranja, ó, nesse rosa maravilhoso e no pretinho, ó, atrás é pra mostrar melhor a estampa esse daqui são alguns vestidos também esse daqui também é só pra loja, ó ele é muito maravilhoso, a frente dele aqui, ó, ele... segura isso, ó ele dá uma dobradinha aqui, tá vendo, ó esse daqui eu também não tenho foto não, tá? esse daqui a gente tá pra passar ainda oi, tá passada? tá passada, né? não tá passada, mas o tecido é mais grossinho não precisa passar tanto, tá? esse daqui já é um conjunto, ó, e é muito legal porque ele solta aqui aí fica, dá pra você usar só a sainha ou só a blusinha eu só achei pequeno, assim, ó eu acho que só veste P e M, assim, e curtinho, né? mas eu amei, eu mesmo Jennifer usaria muito a minha cara mas se tivesse... se fosse maior eu traria mais, porque eu gosto de peças que esticam mais, né? pra vestir até o 46 essas blusinhas aqui eu trouxe de reposição são blusinhas que vendem muito aqui na loja essa daqui eu trouxe até duas, porque da outra vez quase deu briga e temos essa daqui, ó, verde lima eu amo verde lima fazer combinações eu trouxe bastante blusa de alcinha já tinha um tempinho que eu não trazia, né? mas eu trouxe bastante por ser dia das mães e aí o pessoal procura muito pra presente essa primeira aqui é da loja, amiga que eu queria pra uma cliente ver essa daqui ah, tá ah, não, deixa eu mostrar todas vamos lá olha só essa daqui eu amo porque ela tem um lacinho aqui atrás e ela fica como se fosse mais batinha e o GG dela veste muito bem até eu acho que o 46, tá, ó tá vendo? aí ela tem um lacinho e ela é como se fosse mais batinha mais soltinha pra quem não gosta quando aperta quando agarra muito, ó temos essa daqui essa daqui que tá muito, muito gracinha, ó então essas daqui eu trouxe de opção de presente e elas são 35 aqui na loja, ó essa daqui também deixa eu pegar as outras eu tentei trazer um pouco lisa também, ó mas não adianta porque na loja que mais vende é estampado mas eu trouxe a opção de lisa também, ó com o lacinho atrás essa daqui, ó com o lacinho atrás a roxinha de lacinho ó, essa daqui tá linda, né olha, ela tem um botãozinho aqui olha que charmoso ó, bonita, tá essa daqui é a GG mas eu fui lá, olhei assim eu tenho umas clientes que trabalham em banco essas coisas, né aí eu trouxe no M também porque fica mais bonitinha, mais arrumadinha, né ó, tem essa daqui verdinha nossa, essa daqui tá linda ah, de lá também tá muito, muito especial essa daqui essa daqui tá uma soltada, né essa daqui ó essa daqui linda também temos essa daqui aí eu trouxe no M também porque aí, como eu falei com vocês, né no G porque às vezes tem essas clientes, né tem um detalhezinho ah, é tem um detalhezinho aqui eu achei muito, muito diferente e aqui, ó esse Vzinho aqui que lindo aí tem o Lilayzinho e o o verde eu gosto de mais lisa eu acho mais bonitinha mas aqui na loja vende muito estampado, tá tem muita gente que compra só estampa ah, tem outras aqui, ó tem essa rosa e a Lilay também aqui deixa eu pegar os próximos esse daqui, ó eu tô sempre trazendo pra loja porque dá pra colocar 50 reais tipo, as clientes ficam loucas, né porque dá pra pegar um vestidinho aos 50 reais inclusive um do que eu tô usando hoje, ó e eu amo não vou tirar mais do corpo, tá se eu tô usando esses vestidinhos porque tá muito quente dá mais dia que a gente vai passa roupa que a gente vai fazer isso e fazer aquilo ajuda, tá olha esse aqui que lindo todo xadrezinho ai, dá pra colocar uma botinha preta é lindo esse daqui, ó esse eu queria fazer foto hoje ainda com eles pra postar lá no Instagram mas eu já fiz tanta foto hoje vão lá, né é de foto que a gente vive é de foto esse daqui, gente, ó eu trouxe muito vestido muito, muito conjunto a nossa Arara tá até pesando, ó esse daqui a Jessica até fez foto tem várias cores com ele ele vai pro nosso atacado também, ó ele tem elástico aqui nas costas ele tem bojo e você amarra ele aqui ele tem bolso é forrado, tá e ele é de viscolinho tá vendo? ele tá muito, muito lindo desse macacão você não tem noção aí temos esse daqui, ó esse vestido também vai ser a nossa atacada gente, ele é assim você não dá nada mas ele no corpo olha a diferença eu achei ele muito lindo porque ele dobra bem aqui, tá esse já é o tecido normal de viscose mas ele tem bojo e ele tem forro também, tá bem longão, ó não tem decote nas costas nem nada esse daqui é igual um macacão rosinho aí ele é no pink, ó ele amarra aqui com bojo de viscolinho com forro e as costas assim, ó é bom que as costas não é decotada nem nada mas tem aqui, ó esse elástico pra ajudar na hora de vestir melhor, tá temos esse outro pink aqui também que eu fiquei apaixonada com ele, esse pink, ó ele é o tecido de viscose normal e tem forro e tem bojo e tem essa manga aqui, ó pra caso a cliente não queira sem manga de alcinha e tudo mais ele é ciganinha mas você pode colocar aqui e já começa a ficar de manga, tá temos esse daqui também, ó ele é de tecido também com bojo é a mesma coisa dos outros, ó ele tem laceca então ele vai vestir até o GG e tem forro também fica a coisa mais linda eu vou finalizar o vídeo de hoje pra aqui mas tem muitas outras peças que vão estar aí no vídeo 2 pra vocês, tá na parte 2 já sai no dia seguinte lembrando que o nosso curso também está com o carrinho aberto, tá e tá com 15% de desconto está 12 vezes de 20,97 e as 10 primeiras vagas agora 7 as 7 primeiras alunas que entrarem vão ganhar uma consultoria financeira gratuita com a Ana Paula, tá então vai ser um bônus aí pras alunas que entrarem agora no nosso curso ó beijos, beijos volta aqui no próximo vídeo, tá tchau tchau